A Assembleia Legislativa do Amapá realizou uma sessão solene em homenagem aos influenciadores digitais do Estado. Dezenas de profissionais, como a apresentadora Luma Coutinho, foram agraciados com moções de aplauso. Hoje não há quem não viva no mundo digital, quem não usa as redes sociais para se comunicar, se entreter. Então, dentro desse mecanismo das redes sociais, emergiu esse trabalho de influenciador digital, que através da sua arte ou através do seu humor, tem entretido as pessoas, tem levado alegria e tem também levado informação. É uma informação rápida, é uma informação dinâmica. Influenciadores digitais têm sido personagens centrais na contemporaneidade, com ações de impactos econômicos, sociais e culturais, como ressalta o deputado R. Nelson, propositor da homenagem. É um novo nicho de pessoas que influenciam no dia a dia, seja do comércio, dos serviços, até da política mesmo. E nós resolvemos, por intermédio do nosso gabinete, com o apoio da Assembleia Legislativa, dos deputados, homenageados, porque nós sabemos que hoje esse segmento tem uma grande importância para a nossa sociedade. Os influenciadores são peças-chave nas estratégias de marketing na atualidade, com forte capacidade de gerar engajamentos de seus seguidores em torno de marcas ou produtos, cumprindo um papel importante na economia, como lembra o deputado Fabrício Furlan. E eles trazem também dividendos, trazem coisas boas para o Estado. Então, assim, parabenizar o deputado R. e os influenciadores que estiveram hoje presentes. A concorrida Solenidade, que contou com a presença até do Homem-Aranha, concedeu o título de cidadão amapaense a Bob Flyer, humorista e influenciador paraense, além de deputado estadual no Estado vizinho. Hoje, as crianças não querem só ser jogador de futebol, mas hoje querem ser influenciadores também, por que não? Pessoas que são importantes para comunicar de uma forma leve, comunicar de uma forma que o povo entenda. Um evento muito feliz do deputado R. Nelson. Parabéns a toda lápis. Valeu!